Olá, meu nome é Sandra Gentil, eu sou professora da São Paulo, da disciplina Construindo Equipes de Alta Performance, e estamos aqui na Unicef porque há uma parceria há sete anos com a São Paulo, que é uma escola especializada no mercado financeiro, e propicia aos alunos que aqui vem uma troca de networking, porque os profissionais, na sua grande maioria, são mestres, são doutores, são especialistas, que buscam alavancar em sua carreira o crescimento profissional. Muitos dos alunos estão em grandes empresas, então o networking facilita essa troca. Além do que, a escola propicia um curso online à distância, que permite com que você se especialize em sua casa, no seu aconchego, na hora que você bem, apesar que as aulas híbridas que também são propiciadas, você assiste online síncrono com o professor em sala de aula ao vivo. Então, tudo isso facilita o seu crescimento e desenvolvimento. O que a escola busca é alavancar as suas potencialidades no crescimento da sua carreira. Então, se você deseja alavancar a sua carreira, venha para cá. Esteja conosco, com certeza, os seus objetivos e significado e expectativas de trabalho serão alcançadas. Sucesso!